Espiritismo ou doutrina espírita é uma doutrina religiosa e filosófica, codificada, ou seja, tomou corpo de doutrina pela Universidade dos Ensinos dos Espíritos, pelo pedagogo francês e Polite León Denizé Rivard, usando o pseudônimo Allan Kardec. O Espiritismo busca manter-se o mais próximo possível do cristianismo puro. Não tem dogmas, ritos, parâmetros, parâmetros, dízimo, dias de sagrados, cidades sagradas, templos especiais, orações, padrão e outras práticas supersticiosas ou superficiais. Prende-se apenas a temas relevantes, como o estudo, a reforma íntima e a busca incessante do bem. É baseada em cinco obras básicas, chamadas de Codificação Espírita, publicada por Kardec. Entre 1857 e 1868. A codificação é composta por o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese somam-se ainda às chamadas obras, cumprimentares como o que é o Espiritismo, Revista Espírita e obras postumas. O Livro dos Espíritos trata dos princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Folha de rosto, Livro dos Espíritos, sendo o primeiro livro publicado em 18 de abril de 1957. Sendo assim, para comemorar os 166 anos da doutrina espírita e entendendo a importância desta propositura e diante do exposto, apresento a consideração e deliberação do Augusto Premário, a presente moção de aplausos pelos 166 anos da doutrina espírita. Solicito e o envio de cópia desta moção de aplausos ao Presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Franca, USE, Seu Jean Rodrigo Campos Júlio, situada na rua Professor Ângelo Morato Júnior, 2.192, Vila Santa Cruz, Franca. Dando-lhe a ciência desta homenagem do Legislativo Francano. Excelência, 14 votos sim. 14 ou 13? Com 13 votos sim, está aprovada a moção de aplausos nº 17, 2003. Moção de aplausos pelos 166 anos da doutrina espírita. Autoria, vereador Hilton Ferreira. 14 votos, Excelência. Peço a palavra, Excelência. 13 votos, né? A Lurdinha não chegou, não está presente ainda. 13 votos, né? Já me deu a palavra, Excelência? Obrigado aos nobres e dias aí. Nós não podíamos passar a data de hoje sem realmente fazer essa homenagem à doutrina espírita. E conforme nós dissemos aí na moção, vamos encaminhar ao Jean da Uzi, que é a União das Sociedades Espíritas. Mas ele não é o líder da doutrina espírita, porque a doutrina não tem líder, não tem um local, uma pessoa que representa para nós uma liderança. É uma doutrina livre de pensamentos, de ações, sem dogmas, sem templos, conforme foi dito na moção. Mas a gente agradece a votação de todos aí. Realmente, a doutrina espírita faz parte da nossa cidade e da nossa vida. Então, agradeço de coração a todos vocês. Obrigado. A doutrina espírita é muito importante na nossa cidade. Ela é referência em nível internacional. Nós temos aqui, quando a gente fala da doutrina espírita, Chico Xavier, Eurípides Balsanuf, Ismael Alonso. E a comunidade espírita tem um trabalho social que é de forma, assim, muito discreta. Talvez seja uma das entidades, assim, que tem esse olhar solidário. E como o Wilton bem disse, quando você busca na doutrina espírita, ela não tem um líder. São vários centros que trabalham, ajudam. Parabéns, Wilton. E estendo meu cumprimento a toda a comunidade espírita de Franca e região. E a comunidade espírita de Franca e região.